E aí galera, muito bom ter vocês por aqui e hoje eu tô trazendo uma resenha bem bacana de um lugar incrível que fica em PIPRN, chamado Toca da Coruja, que inclusive está nos roteiros de charme. Então, pra começar esse vlog, a gente chegou de moto lá, a gente foi de moto de Natal. Chegamos aqui em PIPRN, viagem tranquila, muito calor, como vocês devem estar imaginando. Olha só a recepção, que coisa fofa. O Toca da Coruja, que está dentro dos roteiros de charme, é um dos hotéis mais premiados do Brasil. Eu sempre fui muito apaixonada por ele, quando a gente escolheu ele pra nossa lua de mel. Um, é porque a gente podia ir de moto, porque ele é bem perto de Natal. E dois, porque ele é maravilhoso e cercado de natureza. Lá no Toca, você vai encontrar dois tipos de acomodação. Os apartamentos luxo e os bangalões. Os bangalões são incríveis, eles são diferenciados, são longe da recepção, então é bem privativo mesmo. É muito bacana, gente. Agora vocês vão ter uma noção de quão lindo é um bangalô desses por dentro. O Toca da Coruja O Toca da Coruja O Toca da Coruja Chegou ontem, choveu bastante pela noite, mas eu tenho esperança de que abra o sol. Só mostrando pra vocês o quanto esse lugar é lindo e encantado. É muito maravilhoso, gente. Tem caixa de som escondidas, tô cantando músicas, adoro. O Toca da Coruja 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 Parece que ganha vida isso aqui à noite. Agora os morcegos estão tomando água, mas dá pra escutar cigarra, dá pra escutar grilo. E tipo, ah, eu particularmente sou apaixonada por cigarras, porque quando eu era pequena, eu morava numa casa e tinha várias cigarras e a gente sempre corria, quando dava 5, 6 horas lá no Rio de Janeiro, a gente corria pro jardim pra escutar as cigarras cantando e era um momento, assim, muito gostoso da família toda, sabe? Então, eu achei tão fofo quando esses cigarras começaram a cantar. E eu tô amando. Uma das coisas preferidas pra mim nesse hotel é o restaurante dele. O restaurante dele, ele abre sempre à noite para jantar. Então, mesmo que você não esteja hospedado lá e estiver por Pipa, você pode ir lá pra provar as delícias gastronômicas. E aos domingos ele abre para o almoço também. A comida é simplesmente sensacional, é uma das melhores comidas que eu já comi em toda a minha vida. E antes de me hospedar lá, eu já tinha ido lá para jantar. Sempre que a gente vai em Pipa, a gente tira pelo menos uma noite pra jantar lá, porque é incrível. Se à noite o restaurante é maravilhoso, durante o dia ele é encantador. Além de tudo, ele conta com uma adega com vários títulos incríveis de vinho para você. E você ainda pode receber uma recomendação deles. E você pode também ir lá apenas para tomar vinho também, sem problema. E você pode também ir lá apenas para você. Então, gente, o vlog tá terminando. É só pra deixar minhas últimas considerações sobre o Toca da Coruja. A localização deles é incrível. Eles estão localizados na rua principal de Pipa, que é pertinho da praia. E é onde tem todos os bares e restaurantes de Pipa. Então, além da localização, o atendimento lá é excelente. A parte de ser dentro da natureza e deles terem todo o cuidado de preservação ambiental é muito legal. E, tipo assim, isso dá um relaxamento que vocês não têm ideia. O Wi-Fi pega bem em todas as áreas do hotel. Então, tipo assim, Toca da Coruja pra mim, tá nota mil. E fica aqui a dica pra vocês, se vocês tiverem interesse em ir em Pipa. E se vocês não puderem se hospedar lá, então, pelo menos, vão conhecer o restaurante. Porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, gente, o vlog tá acabando. Muito obrigada por assistirem. Se você gostou, deixa o like. E é isso aí, galera. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus.